Obrigado pela sua companhia e a gente começa falando de um crime que assustou os moradores de Botucatu, no centro-oeste paulista. A polícia procura pelos dois homens que mataram a tiros o ex-campeão brasileiro de físico-turismo, Eustácio Batista Dias, de 27 anos. O crime aconteceu dentro de uma academia. O crime aconteceu dentro de uma academia de Botucatu, no interior paulista. Dois homens invadem o local atirando. O ex-campeão brasileiro de físico-turismo, Eustácio Batista, de 27 anos, é atingido por tiros. Ele cai no chão e continua sendo alvejado. No vídeo, é possível ver que as pessoas se desesperam e procuram esconderijos. Um homem tenta sair do local, mas vai ao encontro de um dos criminosos. Eles entram em um embate, mas o rapaz consegue fugir. Foi uma câmera de segurança da academia que registrou o momento em que os criminosos entraram armados e executaram a vítima. Ele treinava e chegou a postar em suas redes sociais fotos e vídeos, no local pouco antes do crime. Eustácio acumulava quase 11 mil seguidores em seu Instagram. Segundo a polícia, o ex-campeão nacional de fisico-turismo já tinha passagens por tráfico de drogas em Teixeira de Freitas, no interior da Bahia e no estado de São Paulo. A polícia trabalha com a hipótese de execução. Tudo indica que foi uma execução pelas imagens já obtidas do local. Pelo que apuramos, vítima de 27 anos de idade, oriunda do estado da Bahia, da cidade de Teixeira de Freitas, por onde já tinha passagens por tráfico de drogas e estava há dois anos aqui na nossa região. E também em São Paulo, também foi presa em flagrante por tráfico de drogas, quando transportava 4 quilos de cocaína. E ficou nove meses no sistema penitenciário. Equipes da Polícia Civil e Militar estiveram na academia. A polícia segue investigando o caso e até o momento ninguém foi preso.